Já pensou em ganhar dinheiro enquanto você dá a sua opinião? Pois é, pessoal, vim aqui conversar com vocês sobre um aplicativo de renda extra que tá fazendo isso, tá? Tá bonificando pessoas que dão a sua opinião pra grandes marcas e grandes lojas. Então você opina e recebe seu Pix depois disso. Então fica comigo até o final se você quer saber tudo sobre esse aplicativo. E eu também tenho um alerta muito importante pra compartilhar com vocês que vocês precisam saber antes de qualquer coisa, antes de se cadastrar ou fazer qualquer coisa, tá? Porém eu já me adiantei, pessoal, deixei o link pra cadastro do aplicativo aqui na descrição do meu vídeo, caso você já quiser se cadastrar. Então é só você ir na descrição, clicar no link que tá ali que você vai ser direcionado pra página de cadastro. Porém eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final porque o alerta vai estar disponível apenas nesse vídeo, tá? Então vamos lá, pessoal. Bom, devido a nós termos essa facilidade e agilidade pra estar mexendo nas redes sociais hoje em dia, muitas empresas viram benefício disso, pois elas queriam ter um contato maior com o consumidor e pela internet isso é muito válido, né? É uma coisa muito possível de se ter. Sem precisar contratar novos funcionários e tudo mais, mas ter assim o contato direto com próprios consumidores. Isso porque eles precisavam de avaliações, pois são grandes marcas que postam muitos produtos novos todos os dias, então precisam de novas avaliações também pra cada produto, pra que esse produto dê mais credibilidade na hora da venda. Então eles resolveram criar esse aplicativo que funciona da seguinte forma. Antes de postar um produto novo pro grande público lá no site deles, eles postam dentro desse aplicativo. Você vai dar a sua opinião sobre aquele produto, aquele serviço que eles estão oferecendo, e aí eles resolvem se realmente vão postar o produto depois ou não, e se postarem eles já postam com a sua avaliação abaixo, pra dar aquela credibilidade que eu falei pra vocês, porque quando a gente vai comprar um produto, o que a gente olha primeiro? As avaliações. Então já vai ter uma avaliação, por ser um produto novo, não vendeu ainda, mas já vai ter a sua opinião lá embaixo. Então as pessoas confiam mais na hora de comprar, né? E pra vocês isso é muito bom, pessoal, porque cada opinião que você dá, você recebe um pix, você é bonificado. Então sim, esse aplicativo é um ótimo aplicativo pra renda extra. Ele não é um aplicativo pra ficar rico não, tá? Se alguém falou pra vocês que ficou rico, esse aplicativo tá mentindo, ele é um aplicativo de renda extra. Mas tem pessoas faturando aí de 80, 270 reais por dia com ele. Então no final do mês dá sim uma boa grana, tá? Só que, claro, teus ganhos vai depender muito de quantas opiniões você dá por dia. Só que ele funciona 24 horas por dia, então até de madrugada você pode entrar e dar a sua opinião. Além do mais, eles oferecem uma garantia de 7 dias. Então você tem aí uma semana pra testar ele, se você não gostar, é só pedir o seu dinheiro de volta. Mas eu tinha um alerta pra compartilhar com vocês, lembram? Só existe um lugar pra se cadastrar nesse aplicativo, que é pelo link da minha descrição. Não é possível estar se cadastrando nele em outros links, então cuidado pra não estar caindo em golpes e perder o seu dinheiro, tá? O único lugar que você pode se cadastrar nesse aplicativo que vai te pagar por opiniões que você dá é nesse link aqui em mais nenhum lugar, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, pessoal, e até mais!